Música nova pra vocês aí, Tenho Que Me Amar Primeiro A independência nasce de uma solidão É preciso ter forças pra seguir em frente Ninguém carrega um peso que não pode carregar A sua escolha só depende de você Lidar com o sentimento é fuda Às vezes dá vontade de morrer Mas vou redesenhar a minha história Mesmo que não seja com você Está de bem comigo É o que me dá forças pra viver O meu maior castigo É saber que tem outra pessoa com você Mas não tem problema Todo sofrimento é passageiro E pra valer a pena essa vida Tenho que me amar primeiro A independência nasce de uma solidão É preciso ter forças pra seguir em frente Ninguém carrega um peso que não pode carregar A sua escolha só depende de você Lidar com o sentimento é foda Às vezes dá vontade de morrer Mas vou redesenhar a minha história Mas vou redesenhar a minha história Mesmo que não seja com você Está de bem comigo É o que me dá forças pra viver O meu maior castigo É saber que tem outra pessoa com você É saber que tem outra pessoa com você Mas não tem problema Todo sofrimento é passageiro E pra valer a pena essa vida Tenho que me amar primeiro Está de bem comigo Está de bem comigo É o que me dá forças pra viver O meu maior castigo É saber que tem outra pessoa com você Mas não tem problema Todo sofrimento é passageiro E pra valer a pena essa vida Tenho que me amar primeiro E pra valer a pena essa vida 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 E pra valer a pena essa vida